Bom, e a gente acaba tendo novas notícias sobre esses ataques, dessa vez lá em Santo André. O pessoal do nosso site, do band.com.br, fez uma matéria que está lá no nosso site com mais detalhes e no decorrer da tarde também, durante o Brasil Urgente, a gente vai trazer ainda mais detalhes, né? Mas seria um segundo ataque, então, essa semana que aconteceria nessa escola. Exato, uma tentativa de ataque nessa escola lá em Santo André, na Nelson Pisotti Mendes. Esse aluno tentou entrar armado e tentou atacar a unidade lá em Santo André, no ABC Paulista. O caso, ele segue em andamento, a polícia já está atendendo e os policiais estão por lá nesta terça-feira. Segundo informações preliminares ainda, a escola confirmou que o adolescente tentou entrar armado, mas a equipe escolar conseguiu deter a ação do jovem. A tentativa de invasão desse adolescente, como eu disse, é a segunda, né? Em uma semana, ontem a gente teve essa notícia, hoje essa. A gente vai trazer ao longo da nossa programação mais informações. Então, a gente está vendo que são casos que acabam se repetindo. A gente ontem também já enumerou. Ontem o Jornal da Band fez um compilado do histórico já, né? Desde 2012 que a gente teve aquele ataque em Realengo. Já são mais de 28 pessoas mortas em ataques aí a escolas. Começou, inclusive, com um ataque a um cinema também lá no Rio de Janeiro. A gente teve o caso de Realengo, o caso de Suzano. Agora, essa escola aqui em São Paulo. Então, de fato, é um ponto, como a Ju falou, de muita atenção, principalmente dos pais, quando está relacionado às crianças, mas também das autoridades de segurança pública. Por quê? As escolas se mostram em lugares vulneráveis a esse tipo de ataque, né? E a gente vê que é aqui no Brasil, que é nos Estados Unidos. Então, é uma questão que, de fato, tem que ser estudada e tentar se achar alguma solução para que alunos, professores, enfim, toda essa comunidade que está reunida lá dentro possa estar em segurança. Porque hoje a gente vê que não está. Lembrando, galera, dá aquela força no nosso canal, curte, comente, compartilhe. Para esse conteúdo chegar para mais pessoas, isso me ajuda e ajuda você a ter mais engajamento. Valeu, obrigadão.